A Bíblia não é palavras que saem da mente dos homens, do coração dos homens. As palavras que estão reveladas na Bíblia, elas vêm de uma outra esfera que nós humanos geralmente não conhecemos. Ela vem da esfera espiritual, ela vem de uma outra dimensão, ela vem da luz inacessível, ela vem, ela chegou até nós porque Deus, aprove a Deus revelar aos homens a sua vontade, revelar aos homens a sua natureza. Então a Bíblia, ela é constituída das palavras que vieram do coração de Deus. E essas palavras, elas descrevem a natureza de Deus em parte e também nos revela a vontade de Deus em parte. Então sempre que estas palavras que são vivas, por isso que ela é diferente das palavras naturais, da literatura natural, dos princípios naturais, porque existem dois tipos de sabedoria no universo. Existe a sabedoria elevada que são as palavras que Deus revela através dos homens ou revelou através de Jesus ou revelou aos homens por meio do Espírito Santo. Essas palavras, elas vieram dessa dimensão onde Deus habita, descrevendo a natureza de Deus e a vontade de Deus. E essas palavras, como está registrado no Evangelho de João, no capítulo 6, no versículo 63, Jesus revela um grande mistério ali para nós, porque ele diz assim no final do versículo 63, Essas palavras que eu vos tenho dito são espírito e são vida. Então, se nós tentarmos compreender por que essa palavra é moderna, atual, eficaz, em todas as gerações, em todas as épocas, é por causa disso aí, porque no momento em que os olhos humanos, os ouvidos humanos receberem esta informação da palavra de Deus e essas palavras penetram nas regiões íntimas do homem e lá elas se acumulam no espírito do homem e destas palavras desprende uma energia elevada que é a energia divina que nós chamamos de unção espiritual e essas palavras geram uma energia que faz com que o homem desenvolva como um ser espiritual e esse desenvolvimento desencadeando este processo dentro do homem, essa sabedoria elevada de Deus começa a penetrar as regiões da mente do homem e começa a iluminar o homem e começa a curar o homem por dentro, libertando o homem de muitos traumas, complexos, enganos libertando o homem de muitos enganos que ele adquiriu por conhecer os princípios errôneos que são os princípios naturais, porque os princípios naturais não é a verdade a verdade é somente a palavra de Deus e quando esta palavra então, que é lida, ouvida pelo homem o homem entra num processo de transformação poderoso, sobrenatural os seus olhos, os seus sentidos naturais não conseguem perceber e nem detectar o que está ocorrendo naquele processo, naquele momento mas ao longo de um tempo, ele lendo a Bíblia, escutando as palavras da Bíblia vai ocorrer que ele vai notar mudanças no seu sentimento ele vai notar mudanças no seu campo mental, no seu pensamento porque ele vai começar a alterar o conceito, a sua visão, o seu posicionamento com relação ao mundo, com relação às pessoas, com relação a ele mesmo e com relação a Deus só Deus, através da sua palavra, tem este poder de alterar aquilo que já está estabilizado e formado pelo processo natural na vida de uma pessoa com relação às pessoas, com relação aos exemplos